Bom meninas, estou aqui de novo, aproveitei que já fiz esse tutorial, já gravei o tutorial dessa make aqui E vim gravar como eu faço cachinhos no cabelo, óbvio, com chapinha Aproveitei que meu cabelo está lisão, está normal, eu só lavei ele E deixei ele secar naturalmente, não gosto muito de passar secador, só se estiver com pressa, coisa assim Mas geralmente eu gosto de deixar ele secar naturalmente, eu acho que ele fica pra falar, fica melhor Pra começar, eu gosto de aplicar um spray que, esse aqui, deixa eu mostrar logo, né Esse aqui é o da Charmin, ó, ele é bem grandão Ele é spray protetor térmico, de secador e chapinha Aí aqui fala, aliás, instantâneo é extra brilho Facilita e intensifica o resultado da chapinha Esse aqui é o rosa, ele fala que pode usar tanto antes pra proteger os fios, tanto depois pra fixar a... Só a chapinha, né, ou então, no caso, o secador Então, primeiro eu gosto de aplicar ele Então eu aplico tanto dentro, assim, do cabelo, quanto fora Dou aquela sacudida aí Passo aqui também Ai E deste lado Muito cabelo pra pouca pessoa, gente Ó Ele tem um cheirinho muito gostoso, então ele deixa um cheirinho, assim, gostoso no cabelo Então eu vou usar a chapinha, minha luta até quente Essa daqui é minha, gente É, tipo, eu tenho ela há muito tempo E ela, na época, eu lembro que eu acho que ela foi, tipo, 20 reais Dá noção Minha mãe que me deu, não sei a marca dela Não sei nem se dá pra ver ainda, ó Marca-se alguma coisa Assim, ela não é ótima, né Ela agarra um pouquinho no cabelo Mas dá pra fazer Né, fazer o quê? Olha como satisfaz Bom, eu tenho muito cabelo Então eu já até vi muitas meninas fazendo esse vídeo Falando que não precisa separar o cabelo Cara Assim, eu tenho muito cabelo Então eu não consigo Eu preciso separar o meu cabelo Senão eu me confundo Eu me enrolo todo Eu também Acho que isso é prática também, né Então eu pego Divido assim no meio Com a mão mesmo Ó Eu divido no meio Aí primeiro eu faço uma parte Depois eu faço a outra Aí que eu pego E prendo aqui o cabelo Acho que esses brilhos vão me atrapalhar Só Vou ficar aqui que nem a chiquinha Pra isso eu pego duas Pregadeiras assim, normal Prendi de um lado já E agora do outro eu vou prender Mas eu vou deixar aqui um passinho Um pouquinho de cabelo lá de trás Tá vendo? Pego e esse lado aqui eu Prendo Pra não ficar caindo Eu não me enrolar Vou ficar aqui bem linda pra vocês Eu também não pego muito o cabelo Eu não sei se isso é por causa da minha chapinha Mas como a minha chapinha é fina Não é muito boa Então Se eu pego muito o cabelo Ela não faz o cacho Você geralmente passa assim, né Pra alisar o cabelo Não é assim, você vira Pego ela assim Bota aqui no cabelo Nisso que eu vou botar no cabelo Essa parte aqui que ficou aqui na minha mão Lá de fora Você passa ela pra trás Então, ó Prendeu Passou pra trás Girou a chapinha Até que ela fica aqui na frente, ó E desce Olha Aí bota Eu tento não demorar muito Porque se você demorar muito Com a chapinha Presa assim Eu vou mostrar pra vocês Ela Ela marca Eu vivo marcando Ó Pegou Né Entrou com a prancha Assim Se você demorar muito Com ela aqui Ela vai marcar Então você tem que ser Um pouquinho rápida No início é um pouquinho complicado Depois você pega melhor Entrou aqui Girou Girou a chapinha Botou o cabelo pra frente E desce Ó Agarrou Tá vendo? A minha garra Aí quando o coisar Você faz Quando acabar Você faz Essa voltinha Aqui ó Pra ver que ele tá quente E dá essa voltinha Que aí já fica Mais caixinha E bota pra trás E E vai fazendo Vou acelerar um pouquinho O vídeo Senão vai ficar muito grande Tá gente? Já fiz essa metade aqui Do cabelo Olha a diferença Dá mais volume Né Pro cabelo Eu gosto por isso Eu não gosto Que fique muito cacheado Eu gosto Porque dá mais Volume mesmo E E outra coisa Gente Esse é meu jeito De fazer Eu sei que tem Outras maneiras De fazer Mais fácil Mais difícil Mas esse é o meu jeito Eu gosto Que ele não fica Tão cacheado Eu Não gosto Que fique tão Enroladão Só que eu vou passar Logo de novo Ao spray Nesse lado Aqui Só um pouquinho E eu não faço Aqui nessa Franja Entre aspas Tá Aí agora Eu vou prender Aqui de novo Só pra não Embaralhar Com o outro lado E o outro lado A gente É a mesma coisa Vou começar A fazer E depois Mas é a mesma coisa Só que no caso Você percebeu Esse aqui A gente faz Por fora E esse aqui A gente faz Por dentro Isso também Atrapalha um pouco Porque De um lado Vai ficar O cachinho pra dentro Do lado O cachinho pra fora Mas eu Pelo menos Não consigo fazer De outro jeito Ó Vai fazer a mesma coisa Pega esse pedaço Vira assim Ó Tá vendo Eu tava assim E virou assim Encaixa ele aqui Passa pra trás Vira a prancha Junto E desce A minha prancha A gente Eu consigo botar a mão aqui Tá vendo Mas também não é sempre Não que as vezes Queima Mas tem algumas Que não tem como Você tenta segurar Por aqui E vai puxando Só pra você ter uma Uma firmeza mesmo Na mão Não No cacho Barulhos As pulseiras São ótimo Né Já perceberam Que eu adoro Esse tipo de pulseira Né gente Essas minhas aqui São tudo lá Da Encantai Que é a lojinha Da minha amiga Tairine Vou deixar o link Aqui embaixo também Tá Então Entra Vira Gira Bom Mas a A câmera Acabou A espaço Então eu não consegui Gravar pra vocês Como eu faço Esse lado Aqui Mas olha Ficou bem Encaixadinho Desses dois lados Só mais na ponta Tá vendo Mas não ficou Um negócio muito pesado Porque eu realmente Não gosto muito Agora a franja O que que eu faço Eu pego aqui Só ela Ó Que eu tenho problema Com franja Minha franja nunca fica bonita Como eu vejo Com todo mundo Sério Aí eu pego Passa ela aqui Ó Passa a franja aqui E vem pra cá Joga ela pra trás Já dá um caimento Um pouquinho melhor Mas mesmo assim Eu pego uma piranha Assim pequenininha Pregadeirinha E prendo aqui Ó Aí fica assim Até a hora que eu Tiver que sair Ou até a hora que Esfriar bem O cabelo Aí depois que eu tiro Ela fica mais Ajeitadinha Então é isso menina Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Olha eu com o negócio Aqui no cabelo Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse é o meu jeito De fazer Como eu falei Tem muitas meninas Fazer de outras maneiras Mas esse é o meu jeito Que eu gosto de fazer E que fica bom No meu cabelo Que não fica tão cacheado assim Mas dá um volume Pro meu cabelo Que eu gosto Essa parte aqui Não tá muito boa Que eu gosto de Deixar ela bem presa Mas eu não deixei Ainda Vou deixar ela mais um pouco presa Então espero muito que vocês gostem Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom E Se gostaram Dá um gostei aqui embaixo Se inscreva no meu canal Pra receber todas as novidades Primeira mão Todos os vídeos em primeira mão Vou deixar aqui embaixo O link do blog Que eu vou deixar O nome direitinho Do spray Com as fotos também Do cabelo Antes e depois Me sigam nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Etc Não esqueçam do sorteio Que tá rolando No meu Instagram Instagram Tem muita gente falando Não é Instagram É Instagram Enfim O que vocês quiserem Então é isso Se vocês tiverem algum outro jeito Que vocês façam esse Caixinho Vocês mandem pra mim Que eu quero ver Eu quero também aprender Também um pouquinho com vocês Então é isso meninas Até o próximo vídeo Beijinho Tchau, tchau 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 Tchau